Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, neste vídeo eu irei compartilhar com vocês o plantio daquela muda de jabuticaba sabará do vídeo. Aquele vídeo que eu fiz ensinando passo a passo como enxertar jabuticaba. Essa muda aqui pessoal, é aquela muda, já está bem grande, bem desenvolvida, já no ponto certo de ser replantada. Eu estarei plantando ela aqui gente, em um local próximo a uma nascente, ali embaixo é uma nascente. Aqui são as minhas bananeiras, um local gente, de uma terra muito rica, uma terra riquíssima em nutrientes. Para vocês terem uma ideia, aqui pessoal, eu plantei esse pé de cambucá aqui, esse aqui é aquele cambucá verdadeiro gente. Eu plantei esse pé de cambucá aqui há um ano e três meses. Ele era gente, desse tamanhinho, pequenininho, desse jeito aqui, eu acho que tinha no máximo 15 centímetros de altura. Olha só o tamanho que ele já está. Olha as canas aqui gente. Ó, as bananeiras. É um lugar que tem uma terra muito rica gente. E essa muda, ela merece ser plantada em um local assim, em uma muda que tem história né gente. Eu compartilhei com vocês, fazendo essa enxertia. Depois fiz outro vídeo mostrando ela já bem grande, já pega. E agora estarei fazendo mais esse vídeo aqui, plantando ela em local definitivo, no chão. E é isso pessoal, eu estarei fazendo esse plantio com esterco de gado curtido. Tentei um pouco aqui dentro do balde ainda. E calcário. E fiz uma cova bem funda gente, bem grande. Vou iniciar pessoal, o plantio dessa muda de jabuticaba sabará enxertada. Vou retirar a muda da sacolinha. Olha só gente, quantas raízes que tem essa muda pessoal. Ela foi feita em substrato. Não é terra, isso aqui é substrato. Substrato puro. Vou colocar um pouco de terra aqui no fundo do buraco. Pronto gente. Agora vou completar com terra. Eu faço assim com a mão mesmo pessoal, eu gosto de ter contato com a terra desse jeito. Isso aqui gente, que eu estou fazendo, isso aqui a gente tem que fazer. Quando planta, nossas mudas. Fazer um pouco assim. Para não deixar aquela terra muito solta, dar uma compactada na terra. E aí gente, agora aqui por cima vou jogar esse resto de esteiro. Esse aqui é esteiro de gado curtido gente. Não tem perigo de queimar a planta. Vou fazer uma cobertura agora pessoal de mato. Proteger a terra. E esse aqui é o que eu estou fazendo. As plantas que a gente planta É importante fazer isso aqui, gente Nunca deixar a terra exposta E agora, pessoal, por último Eu vou regar Vou pausar o vídeo Vou pegar um regador de água Vou regar essa muda aqui Vou regar bastante, pessoal Peguei um regador de água cheio E é isso, gente Concluí O plantio Da muda de jabuticaba sabará Enxertado Para ver o sinal Onde foi feito a enxertia, pessoal Olha só, gente Escatrizou perfeitamente Essa planta No máximo Em quatro anos Já estará produzindo Se não fosse enxertada Levaria no mínimo Dez anos para produzir Essa variedade de jabuticaba sabará A olho de boi A paulista Dentre outras A poema Tem tantos Existem tantas variedades de jabuticaba Que produz Que não são precoces E é isso, pessoal Um forte abraço a todos Para você que assistiu esse vídeo E que gostou do vídeo Que não é inscrito no canal Se inscreva Fazendo assim Você estará me incentivando A fazer novos vídeos Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau